Essas pedras são enormes da praia do mole, praia mole, perto da praia da Galeta. Ui, é perigoso aqui. É muita pedra gigante. Tem que ter todo o cuidado do mundo. Olha só o tamanho da pedra. Esse aqui é gigantesco. Tem que ter todo o cuidado do mundo. 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 Tem que ter todo o cuidado do mundo.